Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou a Marina Macuco, gerente de CX Ops Regional da 99. A gente ganhou hoje, além do prêmio de Employee Experience, o prêmio de Líder em Projeto Visionário Prata para a parte de Comet Hunter e também de Empresa do Ano. Acho que é muito importante esse prêmio porque ele é uma tradução do esforço de todo o time de CX dentro da empresa. Acho que com o apoio do Caio Poli, que é nosso Head de CX, e da Priscila Bondiorno também, que fizeram com que a gente conseguisse rodar projetos que não só vão de acordo com a nossa missão de transformar, fazer uma jornada incrível para os nossos usuários, como também pensar muito na segurança dos nossos usuários e como que a gente consegue melhorar a sociedade como um todo e pensar em plataformas, em como a gente pode usar as nossas tecnologias cada vez mais para, através de um Comet Hunter, conseguir fazer chamadas proativas e realmente combater questões tão graves que a gente tem na sociedade como a parte de assédio de mulheres nas nossas plataformas ou evitar qualquer tipo de agressão ou qualquer coisa que aconteça dentro delas. Então eu acho que é um projeto que é vencedor também com um impacto super grande socialmente e que todos nós dentro do time sentimos muito orgulho.